Gente, começando mais um novo vídeo de Mass Effect 2, apresentado por mim, Alice Cunha, seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo para esse jogo, deixa o like, aperta o botão de inscrição para mais detonado, mano Vou dizer, um platiné esse jogo, viu? Se você está vendo esse jogo no futuro, olha a lista de reprodução dele E se a última figurinha for uma platina, é porque eu platinei Vamos lá Bom, chá, salabarique, 40% completo Completar tudo, 100% é outro troféu, viu? Vou entrar aqui em Omega Depois de Omega, eu vou para o Explorador da Galáxia SD de Botacão, última miniatura, a platina é nova, viu, brother? Eu tenho um bocado de platina no meu canal aí Acho que esse aqui também dá um troféu Olá Ah, bem-vindo para Omega Quando você entrou os sistemas de Terminus, você não é tão tímido como você acha Aria quer saber o que traz um espectro morto para Omega Eu sugiro que você vá para o Explorador da Galáxia agora e se apresentar Descubra a atitude Eu não estou aqui para causar problemas para Omega As coisas explodem por você, Shepard Você não pode afirmar a Aria por manter um olho em você Explorador da Galáxia agora Eu estou recebendo notificações de quarentena no clínica Onde Dr. Morton Solis está dirigindo a clínica Anticipate resistência no tranc... Por favor, você tem que me ajudá-me Ninguém disse que você poderia falar, jackass Use Zaid Massani? Sim, isso é eu Você deve ser Commander Shepard Aria, nós temos uma galáxia para salvá-me Boa para ter você, Zaid Nós temos muito a fazer Isso é o que eles me disseram Eu acho que o homem elusivo falou você sobre o nosso arrangimento Não, eu acho que ele decidiu deixar essa informação fora do dossiê Boa coisa, eu acho Eu peguei uma missão um pouco atrás Just antes que eu acreditava com Cerberus Eu pensei que você poderia ser interessado Você ouviu o nome Vito Santiago? Ele é o head da Blue Sons Ele é a organização de toda a organização Parece que ele acabou de capturar uma refina de Eldfell Acheland refina em Zoya E está usando seus trabalhadores para trabalho escravidas A empresa quer que isso se preocupe Eu vou garantir que isso se tornou Bom, vamos sair do caminho Para que nós possamos concentrarmos em ser grandes heróis Eu melhor vou botar essa coisa antes que ele comece a morrer Eu vou botar e ligar na próxima vez que você está prontado para fazer alguma coisa 15 estudantes estão para a perda Vamos lá Que tal, o mapa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, meu Deus! Oh, eu vou vir aqui! Eu vou vir aqui! Me dá um outro trabalho! Oh, meu Deus! O que é isso? 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 . . . Come on, let me in. 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 What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I'd like to do it. This really isn't your kind of thing. Come on, let me in. Come on, let me in. Leave, human. Come on. Tell Captain Gavorn we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavorn. Why would I tell him anything? We do not trust you. Tell Gavorn we know his tricks. We do not kill anyone today. There seem to be a lot of Borja on Omega. Go away. Talk too much. Gavorn's box gets no more. We leave. Good talking to you. No more talk. Wait now, Gavorn's tricks. We leave. There is no escape. Earth groups for all the orbital systems are recruiting for assaults on the notorious Archage in an attempt to kill the meddling bastard once they're all noisy. Hope gives a shade. He'll be dead soon enough. And if you want to take now, you'll be living like kings. The next one is 40. The next one is 40. Ele tem que fazer o final de investigação. Aria-te alerta. Ela é o primeiro cidadão de Omega. Mas o que você realmente sabe sobre ela? Com sua ajuda, nós podemos garantir que as pessoas que foram Omega Têm no impacto. E não. O que? Aria-te alerta. Aria-te alerta. Aria-te alerta. Aria-te alerta. Aria-te alerta. Aria-te alerta. Agora, deixe-me sair do meu dinheiro antes que os looters saibam. Essa coisa afetada a toda a raça. Não estamos tomando chances. Aria-te alerta até aria-te alerta. Aria-te alerta. Então, você diz que os lamentos estão completamente fechados? Finalmente, um homem que pode ouvir. Sim, é exatamente o que eu digo. Você não pode me sair. Eu vou perder toda a minha coisa. Eu vou te fazer um favor, homem. Ninguém na zona de quarentena vai ser morta da plaga das gangas em alguns meses. Eu não acredito que Omega tinha algum tipo de autoridade. Quem deu a ordem para quarentena os lamentos? Aria-te alerta. Aria-te alerta. Aria-te alerta. Aria-te alerta. Aria-te alerta em todos os negócios da este distrito. A plaga é mal por emigão. Aria-te alerta para nos manter a pessoa por entrar ou por sair da zona de quarentena. Há um salário chamado Morton Solis em os salários, eu tenho que chegar lá para encontrar ele. O médico? É um louco que abriu a clínica no distrito há alguns meses atrás. O Blue Suns não foi tão feliz quando ele entrou. Eu entendo que Morton está tentando lidar com a plaga. Eu desejo ele o sorte. A área ainda está fechada. Nosso pedido é esperar até que a plaga ou o Blue Suns matem a todos. Então vá dentro e limpar. Escute, você está ficando aqui até que a quarentena está terminada. Isso pode levar semanas. O que você realmente precisa é para resolver esse problema agora. Isso é o que eu faço, resolver problemas. Deixe-me entrar e eu vou pegar esse distrito direto. Você acha que você pode arrumar isso? Por que não? A quarentena é mais para manter as pessoas infectadas. Eu vou radioar em frente e dizer que você está chegando. Espera, você está parando a mim, mas não a eles? Você cara de puta! Você não tem um lanche de lanche de lanche, senhora? Você se perde. Você não tem um lanche de lanche de lanche de lanche, senhora? Desculpa, os humanos estão imunos à plaga. Carregando, queria voltar a falar com ele mais uma vez. Vejo se dá para voltar. Vamos lá. Bom, eu vou voltar, não vou falar com ele mais uma vez, sem problema não Vou terminar o vídeo aqui Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo